Rosana, eu só fiquei na... Você tem que ter mecânica, Rosana? Ela rodou só de um lado, gente. Uma dificuldade. Bate, adorei. Petinho. Gostoso, né? E detalhe, tá durinho? É recente? É recente? Ah, gostoso. Fala aí, recente. Cadê a Nisse? Nisse! Vem a cá, Nisse Delícia. Nisse é Maria Quitéria. É isso? Ah, eu sei! Nisse, vem a cá que eu quero saber o que você tá fazendo aí, na cozinha. Deve estar fritando o kibe, né? Nossa! Nisse, já vai ficando ali em pé, tá bom? Agora cadê a minha bebezinha? Cadê?